E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Uncharted 3, continuando detonado, né? Agora é o capítulo número 9, O Caminho do Meio. Então, let's go, galera. Vamos que vamos aí continuar essa jornada épica. Onde? Onde você tá me levando? A gente só vai passar direto por aqui, tá? Por que você tá fazendo isso? Vai ficar bem, parceiro. Pare de socar em mim. Você tá bem. Vai com calma. Vai com calma, Charlie. Vamos em frente. Peguei ele. Vamos, cara. Estamos quase lá. Meu Deus. Meu Deus, tá fechando. Tá fechando. Meu Deus, pare. Pare, 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 pare. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo respirar. Eu não. Eu não consigo respirar. Tem que sair, tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. É, o Charlie tá bem loucão, hein, mano. Tem que tomar cuidado com ele agora. Apertando o quadrado ele faz esse movimento aqui. Por enquanto a gente não vai precisar usar. Não, não, não. Não, não. Charlie, vai em frente. Só mais um. Não vou deixar você. Eita, prelo. Agora é só no box, hein, mano. Não tem jeito. Vamos tentar dominar o... Ah, não. Opa. Porra, mano. Caralho, velho. Charlie, a gente pode superar isso. Eu não quero machucar você, tá bom? Agora eu vacilo, não, cara. Nossa, cara. Não adianta. Não tem como bater nele, velho. Tipo normal, né? Olha, mano. Tem jeito, cara. Você vai bater, mas não dá o comando. Você tem que só frisiar, só. Para! Você vai bater, você vai bater, você vai bater, você vai bater. Caralho, você vai bater. Olha, escute. Caralho, você vai bater. 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 Mãe! Ele cata! Ele vai matar ele! Charlie? Charlie? Não! O que você... Não! Charlie, você está matando o Nate! Você precisa me escutar! Você está matando o Nate! Charlie! Nossa! Aqui! Aqui! Pegamos você! Lá vamos você! Muito bem! Nate! 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 Me desculpe! Desculpe! Estamos quilos! Espera um segundo! Você não iria... Você não iria atirar em mim? Ria, cara! Como um cão raivoso! Nossa! Vamos tentar dar isso de novo! Vou primeiro dessa vez! Ah, merda! Me siga! Não, não! Eu não vou te abandonar ainda, não! Vai você! Ah, ótimo! Depois você vai apontar essa arma para a minha nuca e me contar sobre os coelhos! Ei! Joga em limpo, garoto! Sim, vamos lá! Você está quase lá! Anda logo! Temos que ir! Eles vão nos procurar! Bom, aqui do lado esquerdo, galera, tem o primeiro tesouro aqui do capítulo 9, hein! Ele fica bem aqui, ó! Ó! Pronto! Agora, toda vez que eu pegar o tesouro, eu vou entrar aqui em tesouros para mostrar para vocês! Para a gente ter certeza que pegou tudo direitinho, né! No capítulo anterior, eu acabei me enganando porque tinha uma munição do lado e o tesouro, certo! Eu apertei o triângulo e acabei pegando a munição e eu meio que distraído fui e continuei e deixei o tesouro lá, que era o tesouro número 40, né! Mas eu rejoguei, né! O capítulo e peguei o tesouro, beleza, pessoal! Mas eu mostrei a localização ali, tudo bonitinho! E no vídeo eu deixei uma anotação também, explicando aí o que aconteceu! Até agora aí, tudo completo! Todos os tesouros aí, pegos, né! Vamos que vamos! Vamos acender aqui os Black Knights! Pronto! Tá, a gente tem que vir aqui em cima, ó! Sem perder tempo, né! O Charlie vai dar uma... Vai dar uma dica ali, mas... Já vamos direto! Tá vendo alguma coisa? Ei, aposto que podemos acender isso! Parece que são um tipo de projeção! Estão marcando posições no globo! Vamos acender os outros! Falta só dois! Só falta um! O último! Incrível! Mas as figas não estão alinhadas com nada! Vamos procurar mais! Tá, acendemos todas as tochas aqui! Agora vamos vir por aqui, ó! Tá, acendemos todas as tochas aqui! Tá, acendemos todas as tochas aqui! Olha, mano! Vários... Várias múmias, né, meu! Vários... Esqueletos aqui, mano! Show demais esse... Esse cenário aqui dessa tela, mano! Muito foda! O que tá fazendo? Não! Algumas perças, né! Isso é água! Não sei! Não! Ah, não! Por favor! Por favor! Me diga que você também tá vendo eles! Ah! Tô vendo eles! Faça o que fizer.. Não deixe eles tocar em você! Sério! Fique na luz do fogo! O que tá fazendo? Tá, agora a gente tem que jogar a tocha ali Pra acender E espantar os insetos que estão ali ao redor Então com a L2 a gente segura A ponta Boa, na mosca Agora a gente pode pular lá Esse aqui é mais chato De acertar, hein galera Vamos lá Uh, de primeira, hein cara Muito bom Ah não, nem precisa pegar aqui Porra Agora a gente vai ter que pular ali naquela corrente Muita calma nessa hora A gente vai virar pra cá Sem perder tempo, né Porque os insetos são tudo vindo pra cá Rápido, Nate, eles estão vindo Muito bom Boa Agora a gente tem que acertar ali O que eu vou fazer? Opa Nice work, guerreiro Três Três Todas as tentativas aqui Acertei de primeira Ah Caralho, mano Dá a sensação que eu vou cair nessa porra, mano Vai, 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 vai Nossa, velho É louco, né Deixa eu me achar aqui, peraí Braseiro Braseiro, nome correto, né Chamando de tocha Tocha é o que eu tenho na mão Ô, sai da frente, Charlie Porra Aí, já vai começar, hein, mano Caralho Deixa eu acender o braseiro ali, ó Beleza Na mosca Tá Muito bom Agora vamos abrir aqui Pra água poder passar pro outro lado, né Certo Vai pra outra manivela e me ajuda a abrir isso Vamos tentar Prontinho E não me diga que temos que nadar Qual o problema, Charlie? Oh, o gatinho não gosta de se molhar Eu tenho que ficar molhado Ah, deixa de ser fresco Aqui no Uncharted ele não afunda, caralho Ó Estranho, né Pelo menos não nessa parte Tá, ali vai ter o segundo tesouro É aqui Não sei se é aqui, velho Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Peraí Primeiro vamos abrir aqui, ó Ok, só mais um Certo Vamos lá de novo Funcionou Começou a girar Conseguimos girar o globo agora Agora estamos por dentro É, parece que as projeções de luz se aliam com aquelas massas É, essa parte aqui é muito Indiana Jones, hein, meu Mas vamos voltar aqui Porque tem um tesouro pra gente pegar, velho Só preciso lembrar onde é que ele fica Peraí Ué, que estranho, cara Ficava por aqui esse tesouro Tem um tesouro pra gente pegar Um tesouro pra gente pegar Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo Tchau, tchau. Ah, tá. A gente tem que vir por aqui, galera, ó. Tá vendo? Ali, ó. Bem no canto, ó. Tá vendo? Dali, daquele outro lado não dava ângulo. Beleza, vamos lá pegar ele. Safado. Segundo tesouro aqui do capítulo 9. Peraí, peraí, peraí. Nossa, velho. Não pegou o tesouro, mano. Ah, fala sério, mano. Caralho, velho. Ele não desce, mano. Que bosta, mano. Mano, as coisas que acontecem comigo que eu vou te falar, viu? Vamos tentar de novo. Tomara que ele esteja lá, né? Se não tiver, mano, caguei a missão aqui, velho. Tá. Mano, que bosta. Tem que estar bem embaixo dele pra pegar, mano. Senão a casa cai, mano. Boa. É, mano. Até ver aqui se tá tudo direitinho, né? Bracelete antigo. Maravilha. Que isso? Acho que eu vou fazer o bagulho detonado aí, deixando o item pra trás. Nem a pau, galera. Porque o bagulho tem que ficar certinho aí pra gente poder fazer. Deixa eu me localizar agora depois dessa treta desse tesouro. Tá, agora a gente vai ter que ir aqui mexer no globo, né? Vai ter uma localização aqui pra gente poder... Tá. Ali tem uma parte... No meio... Que parece muito a parte da Itália, mano. Então vamos tentar achar essa parte. Eu não sei se é a parte da Itália, mas... Vamos ver se a gente acha. Aí fica mais fácil pra gente... Colocar aqui no meio, né? Muita calma nessa hora, ó. É aqui. Pronto. Tá vendo? Então a gente pega como ponto de referência aquela... A estrela do meio, vai. Digamos assim. Tá bom, garoto. Conseguiu. Incrível. Essa deve ser nada para as criptas internas. Vamos. Tá, vamos que vamos. Agora a gente vai subir a escada ali. Ali dentro. Deixa eu ir atrás da doçura aqui. Porra, mano. Você tá muito lerdo, Drake. Caralho, eu vou ficar tonto nessa porra, mano. Procuramos um túmulo de cavaleiro. Como o que achamos na França? Bom, se tiver certo, ele vai estar enterrado com a outra metade do amuleto. Ali vai ter o terceiro tesouro, galera, do capítulo 9. O terceiro e último tesouro desse capítulo, beleza? É aqui no canto, ó. Tá, vamos pegar bonitinho, esperar ele aparecer. Porque se bugar um tesouro, já era, mano. Aí, ó. 43 de 100. A gente começou o capítulo com 40 de 100. Flor de lis de cruzado. Tá. Pronto, pegamos todos os tesouros. Agora, vamos a todo vapor que a gente não precisa ficar se preocupando mais. É isso? Aham, igual aquele da França. Incrível. É, brilhante. Vamos abrir isso. Lá está. O que eu te disse? Vamos ver a outra metade. É, sobre isso, é... Tá com o Talbot. O quê? É, eu te disse quando ele nos emboscou na mansão. Foi lá que ele pegou. Por que viemos até aqui, então? Aguenta aí. Me dá um pouco de crédito. Aqui. Lá. Tá vendo? E com a inscrição completa. Sabemos exatamente onde ir no I.M. Muito obrigado. Mandou bem. É, tudo a mesma coisa. Acho que vou ficar com esse. Tudo bem. Vamos sair de pressa daqui. Continuem procurando. Ah, merda. Eles devem ter nos seguido. Ok. Espero que tenha alguma outra saída daqui. Bom, queria agradecer o pessoal que está acompanhando a detonada. É muito importante que vocês continuem acompanhando. E quem puder aí, não vamos deixar de deixar um like e um favorito no vídeo. Pois é muito importante para a divulgação do vídeo. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam. Tem uma corrente de ar aqui. Ei, vem aqui. É, é. Posso sentir a brisa. Por favor, seja uma parede externa. Tem alguma coisa solta. Charlie, me ajuda com isso. Aham. Gente, não temos muito tempo. Anda, vamos. Isso. Ah, muito obrigado. Eu fico com isso. Abaixem as armas. É, acho que não. Tá bom, então. Que dilema. Parece que estamos em mesmo número. Até aparecer o resto dos meus homens. Podemos esperar. Ah, não. Rapazes? Charlie? Ah, puta merda. Agora isso muda um pouco as coisas, não é? Agora abaixe as armas. Por que você não vai... Eu quero tirar a tira nele. Não. Espere. Pode parar. Ok? Agora tá melhor, não tá? Atira nele. Seu filho da... Cutter, puxa o gatilho. Com prazer. Porra, tô dormindo aqui. Tava olhando outra coisa, cara. Agora fodeu, hein? Nossa, eu vou acabar morrendo, velho. Dei sorte. Dei muita sorte. Escapa-te com a tua roupa, sim. Satão 6 Ah! O que? Vamos, Kata. Ele não consegue. Tá, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Charlie! Mas que merda! Você não chegou muito longe, né? Me entrega. Se manda. Não podemos fazer nada, garoto. Nossa, isso é insuportável. Ah, Katia. Eu tinha tanta esperança em você. É, sei. É verdade. Você tinha potencial. Bom... É. É engraçado como as coisas aconteceram, não é? Você me trai e agora estamos aqui. Como se estivesse escrito o tempo todo. Charlie, não. Merda. Merda. Não. Não. Rápido, vamos. Charlie. Merda, porra. Não se mexa, não se mexa. Meu Deus, minha perna. Não toque nela. Quebrada. Eu sei que está quebrada. Eu sou a que nunca ama, parceiro. Aguenta aí. Nate, olha isso. Ah, mas que merda. Por aqui. A gente não pode ficar aqui. Deixe arma comigo. Vou matar aqueles filhos da puta. Vamos tirar você daqui. Vamos, levante. Fico com ele. Tá certo. Cobram a gente. Vão. Como é que pode isso? Eu acertei bem naquele colete de maricuia. Tô louco, velho. Nossa, mano. Os caras... Sabugaram ali, mano. Peraí, deixa eu me recuperar, velho. Ah, é que a gente estava sem arma, né, meu? Tinha que ter esquecido disso. Ok. Vou tentar fazer arma por aqui. Ah, trouxa. Ó, o que eu tenho pra ser aqui, ó. Ah, foi do outro lado, velho. Que bosta, mano. Ah, trouxa. Porra, mano. Demora demais pra baixar, velho. Eee... Porra, velho. Vem comigo. Agora eu tô de gelo, cara. Esqueci que a gente estava sem arma nessa porra, mano. Tem que tomar cuidado ali com... Não! a nossa tem dois velho eu fudeu de vez e deu uma vacilada ali e peraí peraí que essa parte aqui tá meia embaçada deixa os caras juntar peraí e deixe os caras juntar a venda matei os dois ao mesmo tempo e 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 2 carros eu vou tomar corrente no meio não acredito nisso Rápido meu, ah mano, fala sério porra isso aí, ganhamos um troféu matamos 30 inimigos com a micro é, a maioria das armas tem um certo número de inimigos que a gente precisa matar pra poder ganhar um troféu, beleza peraí cara, que eu vou ter que pegar munição ali, porque agora vai ser foda deixa eu ver se ficou alguma granadinha no chão beleza, vamos rapazes desculpa, tia Armin cuidado, tem mais deles vindo ah, merda ela fica onde eu tenho que ficar ei, meu Deus do céu, viu haja paciência deixa eles virem aqui eu vou deixar acumular vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? 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 O que é que você está aprontando? E sobre isso. O que é isso? O que é isso? Exatamente. O que é isso? O que é isso ou não? O que é isso? Quanto vocês? Nate... Você ainda está usando ele? Sim, estou. Ajuda nessa parte do mundo. É mesmo? Sério? Não fique se achando. Estou vendo que ainda está usando o seu? O quê? Oh, sim. Isso tudo tem a ver com isso, não é? Você não entende? Eu finalmente provei. Drake mentiu sobre a Rota das Índias Orientais. Há 400 anos ele veio pra cá. Por quê, Nate? É o que vamos descobrir aqui. Não, eu quero dizer, por que essa obsessão? Eu só estou preocupada. Eu sei cuidar de mim, tá bom? Não, não estou falando de você. O quê, Sully? Ele iria até o fim do mundo por você, Nate. Só não peça que ele faça isso. Ah, isso não é justo. Mas isso quer dizer o quê? Tudo pronto? Se você nos largar na saída da cidade, será ótimo. Sem chance. Vocês dois são responsabilidade minha agora. Não vou tirar meus olhos de vocês. Tchau. Bom, é isso aí, galera. Chegamos aqui ao final do capítulo 9. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês que avaliem o vídeo com like favorito, pois ajuda na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo do Detonado Uncharted 3. Um grande abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau. 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 Tchau.